Música Uma das coisas gostosas de estar aqui na International Drive, no Rosenham, que está exatamente do outro lado da rua, é poder fazer muita coisa a pé. Então aqui em frente ao meu hotel eu já tenho um ponto do iRide, que é uma oportunidade de andar pela cidade sem carro, tem a casa de cabeça para baixo que vocês já conhecem, o Wonderworld, eu já mostrei num vídeo, se vocês ainda não conhecem eu vou deixar o vídeo para vocês. E tem esse aqui ó, iFly Indoor Skydiving, que é aquela galera que voa, faz aqueles voos no tubo. Muito legal, olha lá. E isso é bem em frente ao meu hotel, então assim, dá para se divertir bastante aqui, até ficando no Rosenham, at Point Orlando. Outra coisa que tem aqui na frente, que é bem legal, é o Ice Bar. Eu fui nele na época do meu Super Greeter, com as minhas Roomies. Roomies, quem lembra que a gente veio aqui? E é bem legal, tem aquela parte do bar que é inteira de gelo, é muito bacana, vou mostrar aqui para vocês. Olha, o Ice Bar é muito legal, que eu já fui e não vou de novo, mas aqui tem o cardápio. Tem um restaurante aqui em Orlando, que é um verdadeiro sports bar americano. Eu estou falando desse aqui, o Miller's Ale House, que é um restaurante originalmente aqui de Orlando mesmo, e que é bem legal. Vale a pena vir se você quer conhecer esse clima americano de sports bar, cheio de TVs, jogos passando, os americanos torcendo para os seus times. Então eu queria dar essa dica rápida, fica aí a dica para vocês. Ele fica aqui na International Drive. E olha só que bacana. Os pratos são bem gostosos. Tem aquela comida típica americana, carne, frango, peixe, sanduíches. Preço em torno dos 20 dólares. Fica a dica aí. Então é isso. O preço é muito bom. As opções de pratos são tipicamente americanas, uma delícia. Tem várias opções de entradinhas que vocês podem dividir. E o clima do Miller's Ale House é muito legal. Para quem aprecia a cerveja, aqui também tem várias opções. Então fica a dica aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa dica rápida aqui do O Que Fazer na International Drive de Orlando. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho